Mas ó, agora vamos falar sobre cabelos das nossas crianças? É, porque a gente sempre fica preocupado em cuidar dos nossos cabelos, né? Mas você sabia que os cabelos das crianças também precisam de cuidados específicos em cada fase da vida? É, gente, e essa é uma tarefa que não precisa ser nada complicada. E pra isso a farmacêutica e tricologista Natalia Nadur vai nos explicar como cuidar dos fios de cabelo dos nossos pequenos pra que eles sejam sempre saudáveis e práticos pra gente conseguir manter no dia a dia, né? Porque isso aí também importa na vida da mãe, que eu sei. Nath, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Obrigada, Lê. É um prazer ter lá que... Obrigada. Olha, você trouxe tantas coisas interessantes, tantas coisas legais. Mas uma coisa que é importante, né? Eu tenho duas bebês em casa e eu vou confessar, a gente não se preocupa tanto assim com o cabelo como a gente deveria se preocupar. Não importa a idade, Nath? Pode ser desde a nascença até pra sempre cuidar do cabelo, é isso? Isso, não importa a idade. Na verdade, tem diferença entre o cabelo de adulto e infantil. Acho que não dá pra gente reparar isso porque é um cabelo que já está em amadurecimento. Ele está amadurecendo ainda. Em termos de estrutura capilar, o fortalecimento do fio, a medula ainda em formação, que é uma camada do fio do cabelo, é uma pele, que o couro cabeludo é pele, então é uma pele mais sensível e também as glândulas sebáceas não têm a mesma quantidade de um adulto. Então eu falo que a primeira regra é pras crianças de 0 a 12 anos usar produtos infantis, destinados ao grupo deles. Porque foram desenvolvidos, formulados, pensados conforme a necessidade deles. Não é aquele sabãozinho de coco igual a Pássaro, eu tô brincando, né, Pássaro? Mentira, não pode. Quer derrotar a amiga aqui, né, Nath? A primeira, o coração acelera. A farmacêutica aqui, ó. Acelera o coração, né? O que é isso? São expulsos de casa. Mas é isso, e daí então existem os produtos específicos pra essas faixas etárias, mas por exemplo, uma criança que tem o cabelo cacheado ou cabelo liso, tem produto também específico pra tudo isso? Com certeza, tem produtos específicos. Os produtos, os leave-ins, né, que vão disciplinar esses caços e que vão trazer brilho, por exemplo, pra eles, vocês podem usar em crianças a partir de 3 anos. De 0 a 3 anos não é recomendado ficar produto no cabelo e no couro cabeludo, tá? Tem sim produtos específicos, por exemplo, eu tenho uma cacheadinha em casa de 2 aninhos, então às vezes o cabelo tá aí disciplinado, aquele bad hair, né? O que eu faço é uma dica super legal, porque é um cabelo mais sensível, né, que ele quebra ali com facilidade no sentido... Então, eu uso uma água termal no dia que eu não vou lavar o cabelinho, dia mais frio, ela estuda de manhã, por exemplo, pode ter casos aí. Então, a gente espirra água termal porque fica mais fácil de percorrer a escova, desembaraçar, não ter problema de tração, de quebra mesmo desse cabelinho, de arrebentar esse cabelinho, né? Então, os leave-ins, eles são importantes, pode ser utilizado a partir de 3 anos. Então, tem leave-in pra cabelo cacheado, leave-in pra dar brilho, mas sempre da idade deles, tá? De 0 a 3, eu recomendo uma aguinha termal, né? E também, a gente tem os óleos vegetais puros hoje, que é muito próximo do que a gente produz na pele. Então, são produtos que vão causar menos irritabilidade naquela pele, menos chance de causar alergias e irritações. Eu posso lavar todos os dias? Boa, Léo, era isso que eu ia perguntar, porque a criança normalmente não gosta de lavar, né? Quando já entende um pouquinho, já fala, ah, não quero ficar lavando cabelo todo dia, tem isso, né? E aí, pode ou não? Pode, tá? Na verdade, o raciocínio é muito próximo do dia adulto, claro que tem as suas particularidades. Mas, assim, criança que faz atividade física todos os dias também, corre muito, o dia que suou muito, deve lavar. Os cabelos cacheados, que já tem uma característica por si só, mais seca, pode ser lavado em dias alternados. Agora, no frio, se não suou muito, né? Se não fez nenhuma atividade física, porque criança corre e soa demais, né? Então, se não teve essa questão, pode deixar, pular um dia e lavar no próximo dia. Eles produzem sebo, né? Glândulas sebáceas, assim, produção menor do que de um adulto. Por isso, a necessidade é diferente. O pH do couro cabeludo infantil, por exemplo, é 7, é um pH neutro, o pH da lágrima. Por isso que vem os champuzinhos, diga não às lágrimas, tá? Olha, então faz sentido. Então, por isso que eu falo da necessidade dessa faixa etária utilizar produtos infantis. A partir dos 12 anos, pode ser utilizado produtos de uso profissional adulto, por exemplo, né? O champuz de uso adulto, máscaras, condicionadores, né? Os óleos, livins adulto, tá? Então, por isso é importante. E a gente sabe que os produtinhos, a gente precisa tomar esse cuidado, mas eu tô vendo que existem vários tipos de escovas por aqui. Tem também que tomar esse cuidado, não dá pra usar a mesma que a mãe usa, vou usar na minha filha, por exemplo. Isso, na verdade, essa questão dos acessórios, da gente sempre trocar, tem algumas patologias que você pode passar. Então, o ideal é você ter a sua própria escova, a criança ter a própria escova. E o desembaraço mais fácil pode ser dentro do banho. Tem escovas específicas hoje que já vem escrito que é pra desembaraçar no banho. Facilita, a criançada não chora, não traz aquela irritabilidade. Deixa, assim, o banho ser um momento gostoso de cuidado, uma forma mais lúdica, né? Pra criança, pra ter um cuidado até a vida adulta, que foi isso que você me perguntou no início. É muito importante fazer o banho dessa forma também, né? Sim, com certeza. Porque a gente sabe que é complicado lavar cabelo, principalmente quem tem o cabelo mais encaracolado. A gente sabe que elas se irritam bastante nesse sentido, né? Sim, com certeza. É muito legal, eu faço isso aqui, é uma dica pra você em casa. Transforme o banho num momento alegre, feliz. Lúdico, fantasioso. Caso sempre tem música, rompe. É uma rotina que a gente vai ter pro resto da vida, que a gente tem um cuidado gostoso. A saúde capilar, ela faz parte. O cabelo, eu falo que ele não é vital, a gente vive sem ele. Mas ele é importante pra autoestima e pro bem-estar. E pra essas crianças terem um desenvolvimento capilar saudável, é importante desde o início, nesse amadurecimento, nessa formação, tanto da parte do couro cabeludo, quanto da parte dos fios. Perfeito. Eu tô vendo essa aqui, a lei de fazer massagem, é isso? Isso, é. É importante também fazer essa massagem ou é só pra deixar o momento mais leve, Nath? Os dois, né? A gente já associa os dois. É interessante porque aumenta o fluxo sanguíneo. Até a massagem com a própria ponta dos dedos, a gente já tá melhorando a oxigenação, fluxo sanguíneo local, consequentemente, tá trazendo ali um couro cabeludo mais saudável e também estimulando o crescimento, tá? Então, é interessante pra ficar um momento bem gostoso e relaxante, porque é gostoso mexer no couro cabeludo, né? A gente fica mais relaxado. Você trouxe isso aqui também, né? Eu trouxe esse cabelo. Porque pra cuidar, pra tomar cuidado na hora de prender os cabelos, né? As trações também, elas são importantes, né? E elas podem gerar até às vezes um tracionamento que irrita, né? Que causa ali uma dor, até uma dorzinha de cabeça. Puxando na hora de fazer um rabo de cavalo, né? Isso, normalmente pra escola a gente manda com medo da pediculose, né? Do piolho, principalmente nessa fase. Então, a minha mãe fazia essa tração no meu cabelo e eu falava, meu Deus, eu tava nem de polirox. A gente fazia num botox, né? E olha só. E aí eu trouxe aqui, né, pra ilustrar, tem alguns prendedorzinhos que eles deixam, arrebentam o fiozinho, né? Trazer setim, o veludo, que aí não tem esse problema de arrebentar e ficar o fiozinho ali, né? Que a gente não quer, não tá preparado pra cair, pra arrebentar e a gente acaba danificando. Arrasou. E, por exemplo, quando a mãe lavou o cabelo da criança, daí vai fazer o penteadinho, vai prender pra ir pra escola, o cabelo molhado. Isso é ruim pro couro cabeludo? Isso. Isso é ruim porque é um ambiente que vai ficar úmido, né? E você já tá ali deixando ele tracionado. Molhado que tá frágil ainda, porque o cabelo molhado, a gente fala que é um cabelo que tá mais fragilizado. Então, evitar. Lava o cabelinho, por exemplo, no período da manhã, deixa ele secar naturalmente, né? E aí depois que faz o rabinho de cavalo, depois que faz o penteado aí que elas amam. A gente fala, temos uma perguntinha pra você aqui do WhatsApp, é isso mesmo? Vamos ver aqui. Olha lá, Aline de Belém do Parão, beijo pra Belém. Boa tarde, para evitar o piolho nas minhas filhas, lavo todo dia, depois chegam da escola, né? Faço errado? Criança com cabelo liso e couro oleoso, o que fazer para não ressecar o cabelo e manter o brilho? Aline, muito obrigada pela pergunta, Aline arrasou. Obrigada pela pergunta, Aline. E aí, Nath? Bom, para evitar o piolho, né? Assim, esses períodos de frio sempre tem cuidado, tem piolho na escola. A gente às vezes recebe esse recado e dá um arrepio, né? Mas a gente pode fazer, por exemplo, às vezes, usar um óleozinho vegetal junto com o elinho essencial que a gente tem, assim, com ações antifúndicas, porque a gente fala que o cheirinho já espanta um pouquinho, né? O bichinho. Também, né, por exemplo, tem algumas indicações para, pelo menos uma vez na semana, lavar com champuzinho para piolho mesmo. Ah! Nesse período. Como prevenção. Como prevenção. Ah, que bacana. Como prevenção, também essa questão do couro cabeludo oleoso, tem crianças que tem mesmo o couro cabeludo oleoso, precisa lavar todos os dias, passa antes um olhinho no cabelinho da criança, deixa ali agindo um tempinho, deixa ela brincando, depois que deu uns 20, 30 minutinhos, chegou na hora de tomar o banho, aí lava com o... enxágua esse produtinho, enxágua esse olhinho vegetal, que pode ser um óleozinho que a gente encontra na farmácia, super comum, desde um olhinho puro. Por quê? Esse óleo vai proteger dos danos do shampoo, porque o shampoo é um detergente, né? Então, vai já ressecar menos esse cabelinho. Pode lavar todos os dias, não tem problema, mas aí pode fazer essas pré-lavagens. Olha que legal. Seja com uma máscara, dependendo da idade da criança. Como se fosse uma hidrataçãozinha, pré-lavagem. Isso, isso mesmo. Pode pegar um condicionadorzinho, antes mesmo, aplica no cabelinho seco, para depois aplicar o shampoo, já vai dar menos danos, menos ressecamento nesse fio. Com certeza. Natália, tem uma foto ali, explica pra gente essa foto, esse antes e depois que você trouxe. Isso, a gente sempre pensa. A gente fala muito de alopecias nos adultos e crianças. Tem, claro. Crianças podem desenvolver, sim. Esse caso, tá? É um caso de uma alopecia que chama areata, que é uma alopecia autoimune, tá? Ela é genética e, normalmente, o gatilha por um fator emocional, um estresse emocional muito grande, né? Então, esse caso, ele foi acompanhado por dermatologista e mais o meu tratamento complementar de terapeuta capilar, tricologista, onde a gente usou o laser de baixa intensidade, que é um tipo de tratamento à base de luz, onde ele vai fazer repilar, ou seja, nascer novos fios, fios mais fortes, né? Com fase de crescimento num período maior, tá? E a gente vai tampando ali essas plaquinhas, tá? É um trabalho, esse tipo de alopecia, feito com dermatologista, né? Nós, tricologistas, e também com psicólogo, porque geralmente tem um fator emocional envolvido. Então, é importante fazer ali uma terapia integrativa nesse paciente. Muito bom, grande, Natália, muito obrigado. Olha, adorei aqui tudo que você trouxe. Obrigada. Dica muito importante, né, Léo, pra cuidar desde sempre do cabelo, porque a gente se preocupa tanto depois que cresce, mas se a gente cuidar desde pequenininho, já vai facilitar ainda pra dar gostoso. Fica, fica em rotineiro, fica saudável, fica gostoso. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa receita, viu? Vou passar os contatos da Nath, arroba natalianadur, é o Instagram dela, então se você ficou com mais alguma dúvida, ela dá várias dicas no Instagram dela também, que é muito legal, bora seguir a Nath. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Natália. Valeu, muito obrigado mesmo. Dicas valiosas. Obrigada. Dicas incríveis, gente.